Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! São Francisco do Conde Emoção, vice-presidenta, Luciano dos Santos, regente, Luciano dos Santos, Mo, Nailton, coreógrafo, Renan Sabatelli, baliza, Priscila, balizador, Maurício, mensagem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para vocês, vamos seguir em julgamento! Obrigado! 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 Aplausos 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 Música 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 Amém. 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 Vamos apagiar! Vamos incidir que São Francisco não pode! Essa é a sexta final da CBFFB, Associação Futurais Mudas, São Paulo e Espira Mônica Jardinha. Essa é a sexta final. Resultação, a CBFFB. Associação Futurais Mudas, São Paulo e Espira Mônica Jardinha.